Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus. Que alegria, meu amado, minha amada, chegar até você hoje. Com esta meditação do Evangelho, já inicia esse dia louvando a Deus por todos os avós. Hoje é dia de Santa Ana e São Joaquim, dia chamado, dia dedicado dos avós. Então meu grande abraço a você que é avô, que é avó, e reze pelos seus avós que o Senhor os alcance hoje por intercessão de Santa Ana e São Joaquim. E o Evangelho hoje está em Mateus, capítulo 13, de 16 a 17. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Essa palavra é muito forte. Deus está dizendo para mim e para você hoje. Ele está se manifestando. Nós iniciamos a nossa live declarando, cantando, rezando, pedindo. Eu quero tocar o sobrenatural. Eu quero mover com a minha fé o teu poder neste lugar. Nós clamamos, cantamos. Eu quero tocar o sobrenatural. Amados, por quê? Porque Deus está se movendo. Muitas pessoas dizem, mas eu não vejo onde que está Deus, onde Deus. Será que você está vendo a poderosa ação dele na sua vida? Será que você está se permitindo enxergar esse Deus que se movimenta? Nós temos visto o sobrenatural. Nós temos visto Deus tocando, Deus agindo poderosamente. Em momentos que é tão forte que você fala e a resposta vem imediatamente. Deus faz questão de sinalizar para mim e para você que Ele está aqui, que Ele está te ouvindo, que Ele está presente, que Ele assume a nossa causa, que Ele está carregando os nossos fardos junto conosco. O teu Deus é um Deus vivo. É um Deus que age no sobrenatural. Uma pessoa que não toca o sobrenatural é uma pessoa que não vive a sua espiritualidade. Você sabia que o homem, por si, é um homem que traz uma natureza espiritual? E o que é o ser espiritual? É aquele que enxerga a realidade pelo sobrenatural. Isso que é a espiritualidade. É aquele que toca o real, que enxerga o real com o olhar da fé, com o olhar sobrenatural. Deus, Ele está se movendo no nosso ordinário, no nosso dia a dia. Os anjos estão se movendo no nosso dia a dia. Mas muitos não querem ver. E no tempo atual, é que a graça está sendo derramada poderosamente, fortemente. Por isso, a palavra diz, muitos profetas justos desejaram ver e não ouviram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Esse é o tempo da manifestação de Deus. Nós temos visto. Por isso, todas as noites tenho trago testemunhos. Porque são tantos, são tantos, são tantos milagres. Que Deus tem realizado. Nossos olhos precisam se abrir. Nossos olhos precisam ver. E você, quando recebe uma graça de Deus, testemunhe. Testemunhe, porque muitos precisam ver Deus pelo seu testemunho. Muitos irão tocar o sobrenatural pelo teu testemunho. Por isso eu insisto, graça alcançada é graça testemunhada. O que é que Deus está fazendo na sua vida? Quem não vê a manifestação de Deus, é porque ainda está com os olhos fechados. Felizes são aqueles que veem e testemunham. Por isso hoje, glorifica o Senhor. Se você pode contar os incontáveis feitos do Senhor na sua vida. Obrigada por isso, Jesus. E por aqueles que não têm visto a manifestação do teu amor. que os olhos se abram, que os ouvidos se abram e que o coração se converta pelo poder da tua palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Já declara que eu quero tocar o sobrenatural. Escreve isso e compartilhe esse vídeo. Que muitos precisam começar a testemunhar. Que muitos precisam começar a ver. Porque Deus está agindo poderosamente. Oh, glória. Que Deus te abençoe, amado. Traça sobre você o sinal da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.